Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vou resolver este exercício aqui sobre porcentagem que eu deixei como desafio lá na comunidade do canal. 10% de 80 é 8 e 10,5% de 80 é quanto? Qual dessas alternativas é a correta? E aí, você sabe a resposta correta? Qual dessas alternativas você assinalou lá na comunidade do canal? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber e vamos então para a resolução. Eu estou afirmando que 10% de 80 é 8, mas por que eu posso afirmar isso? Então, vamos lá. 10%, porcentagem vem de porcento por cem. Então, eu posso escrever uma porcentagem em forma de fração. Então, eu posso escrever que 10% é a mesma coisa que 10 sobre cem. Quando nós falamos 10% de, essa preposição de, nós vamos usar como multiplicação. Então, vai ficar 10% de 80, ou seja, 10 centésimos vezes 80. Aqui, para facilitar, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar. Como aqui é uma multiplicação, ou seja, um produto, eu posso simplificar um zero aqui do 10 com um zero aqui do 100. E este zero aqui do 80 com este zero aqui do 100. Aí, eu tenho 1 vezes 8, 8, 8 sobre 1 é igual a 8. Ou ainda, olha, em forma de macete. Como assim de macete? Ó, 10% de 80. Quando nós temos um zero aqui na porcentagem e um zero aqui neste número, eu posso simplificar e simplesmente fazer a multiplicação. 1 vezes 8, 8. Então, 10% de 80 realmente é 8. E 10,5% de 80? Como que nós podemos resolver? 10,5%. O que eu posso escrever? 10,5 sobre 100. Este D se transforma em uma multiplicação de 80. Eu posso simplificar este zero aqui do 80 com um zero aqui do denominador 100. Por quê? Porque é uma multiplicação. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 10,5 sobre 10 multiplicado por 8. Aí, nós vamos multiplicar aqui, olha, nós temos uma multiplicação de fração. Então, que número eu tenho aqui embaixo do 8 que está aqui e não precisa aparecer? Número 1. Na multiplicação de frações, nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, nós vamos fazer 10,5 vezes 8. Então, vamos fazer aqui esta multiplicação. 10,5 vezes 8. Resolvemos esta multiplicação com números decimais aqui. Então, nós vamos ter 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 0, 8. Mais 4, 4. 8 vezes 1, 8. Como é uma multiplicação onde envolve aqui, olha, números decimais, o que que eu faço? Eu resolvo a multiplicação normalmente e no resultado nós vamos trabalhar com as casas decimais. Como eu tenho uma casa aqui após a vírgula, no resultado da direita para a esquerda, eu vou deslocar a vírgula uma casa. 840 é como se a vírgula estivesse aqui. Como eu tenho uma casa após a vírgula, ela vem pra cá. Então, 10,5 vezes 8 é igual a 84. Então, nós vamos escrever aqui, olha, 84 sobre quem? 10 vezes 1, 10. 84 décimos. 84 décimos é igual a quanto? Porque aqui eu tenho a resposta como número decimal. Então, para transformar esta fração em um número decimal, eu vou escrever aqui o numerador, que é 84. Como eu tenho aqui um 10 no denominador, eu vou deslocar a vírgula uma casa da direita para a esquerda. É como se a vírgula estivesse aqui. Então, eu desloco uma casa. Por que uma casa? Porque eu tenho apenas um zero. Então, 84 décimos é igual a 8 inteiros e 4 décimos. Então, nós podemos afirmar que 10,5% de 80 é quanto? 8 inteiros e 4 décimos. Ou seja, 8,4 que é a nossa alternativa D. E aí, acertou? Conta aqui pra mim nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E fica de olho na comunidade, porque toda semana eu tenho deixado desafios lá pra vocês. E depois eu volto aqui e resolvo em forma de vídeo. Ok? Beijos e até mais!